Fé com bom humor. Espiritismo com o alto astral. Está chegando na sua rádio Rio de Janeiro o programa Conexão Espiritismo com Tiago Brito. É com você Tiago. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa tarde para você que está ligadinho aqui no Conexão Espiritismo. Eu sou Tiago Brito e estou chegando aqui nas ondas da rádio Rio de Janeiro. Eu vou te fazer companhia nessa meia hora de programa que acontece aqui todas as terças-feiras às 17 horas. Ah, e boa noite também para você que está aí acompanhando a nossa reprise. Vamos começar o programa com música. Dica musical Rádio Rio de Janeiro Todo programa a gente traz dicas musicais com o carimbo da Rádio Rio de Janeiro. E a primeira dica de hoje é a música Dor e Confiança que é muito conhecida na voz de Alan Filho. Mas hoje a gente vai ouvindo uma versão rock'n'roll com os meninos da banda Ave Cristo. Essa canção tem uma letra muito profunda. Vale a pena a gente prestar atenção e refletir. DJ, solta o som, dor e confiança. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pés descalços, mãos marcadas Moradores das calçadas Esquecidos como a própria noite Rosto triste, olhar tão raro Na esperança de um amparo O silêncio mostra a própria dor Sem perceber Finjo não ver e prefiro evitar Preciso ter Olhos de ver Irmãos de ajudar E amar como Ele amou Pés descalços, mãos marcadas Jesus Cristo nas calçadas Esquecido como a própria noite Rosto triste, olhar tão raro Na esperança de um amparo O silêncio mostra a própria dor Sem perceber Finjo não ver E prefiro evitar Preciso ter Olhos de ver Irmãos de ajudar E amar como Ele amou A esperança de um amparo 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 O silêncio mostra a própria noite Sem perceber Finjo não ver E prefiro evitar Preciso ter Olhos de ver Irmãos Te ajudar E amar Como ele Amou Pés descalços As mãos marcadas Jesus Cristo Nas calçadas Esquecido Como a própria Noite E essa foi a música Dor e Confiança Composição de Alain Filho E Carlos Alexandre Com essa interpretação incrível Da banda Ave Cristo Responde aí Esse quadro que é feito Especialmente Para a sua participação Aqui no Conexão Espiritismo Manda sua mensagem Aqui para o nosso WhatsApp Atenção Que é o 984867633 E a pergunta desse mês é O que te fez se aproximar do Espiritismo? Por que você se tornou Espírita? A gente adora receber a participação de vocês Então anota de novo aí o nosso WhatsApp Para você enviar a sua participação Vamos lá 984867633 984867633 984867633 984867633 984867633 O que te fez se aproximar do Espiritismo? E por que você se tornou Espírita? A sua participação só chega para a gente Se você enviar sua mensagem durante o nosso programa Combinado? Entendendo o Livro dos Espíritos Hoje vamos entender um pouquinho De o Livro dos Espíritos Que eu sempre falo no programa É uma publicação Imprescindível Para quem quer conhecer Espiritismo É a primeira obra de onde nasceu o Espiritismo Inclusive Corram para o cinema Que ainda dá tempo Já está quase saindo de cartaz O filme Kardec Mais de 500 mil pessoas já assistiram Então corre Tá bom? Vai essa semana ainda Porque senão você vai perder Hoje a gente vai estudar a questão 811 E também a questão 811a De o Livro dos Espíritos Vamos falar um pouco sobre as desigualdades das riquezas Bom, no mundo a gente vê uns com tanto Outros com pouco, né? Vamos entender como é que seria aí a igualdade Será que dá certo? Será que não dá certo? Bom, a espiritualidade responde para a gente Porque Kardec fez a pergunta Mandou para diversos grupos espíritas Diversos médios E as respostas voltaram iguais Pergunta 811 Será possível E já terá existido A igualdade absoluta das riquezas? Então ele pergunta se é possível Se já houve em algum momento A igualdade absoluta das riquezas Os Espíritos responderam Não Nem é possível Ou seja Nunca existiu a igualdade das riquezas E nem é possível que exista Eles complementam A isso se opõe A diversidade das faculdades E dos caracteres Olha que interessante, pessoal Eles dizem que Não é possível a igualdade absoluta das riquezas Porque nós temos diversas faculdades Diversas características Então, respeitando a característica de cada um Uns trabalham mais, outros trabalham menos Uns são mais criativos do que os outros Uns tem mais garra, mais força de vontade E fora o planejamento reencarnatório Uns precisam passar pelas privações Das limitações sociais Da pobreza Da miséria As dores Que precisam passar Seja por provas ou por expiações Seja porque já aprontaram Ou porque precisam aprender algo novo E outros precisam experimentar O desafio da vaidade Da prepotência Da riqueza E na 811a Ele pergunta, Kardec Há, no entanto Homens que julgam Ser esse o remédio aos males da sociedade Que pensais a respeito São cultores de sistemas Esses tais Ou ambiciosos Cheios de inveja Não compreendem Que a igualdade com que sonham Seria a curto prazo Desfeita Pela força das coisas Olha que interessante Ele vai dizer que Quem acha que tem que estar Todo mundo igual Com as mesmas As mesmas Condições de riqueza São ambiciosos Cheios de inveja Porque Não tem E querem ter igual a todo mundo E não compreendem que essa igualdade Em pouco tempo Seria desfeita Seria desfeita pela força das coisas Imagina pessoal A gente dá a mesma quantidade de dinheiro Para todo mundo Um vai gastar Com compras desnecessárias O outro Vai investir corretamente Um vai fazer o bem Para quem precisa O outro vai guardar embaixo do colchão Um vai perder tudo com vício Seja o vício do jogo Do álcool Enfim O outro vai investir em educação Então A curto prazo Seria desfeita essa igualdade Não é porque as pessoas Investiriam e gastariam Suas riquezas de forma diferente Olha que interessante Então realmente é uma ilusão Mas ele complementa Combatei o egoísmo Que é a vossa chaga social E não corrais atrás de quimeras Então aqui ele dá um puxãozinho de orelha Ao invés de ficar correndo atrás De sonhos ilusórios Como seria a igualdade absoluta das riquezas Ao invés de ficar iludido Vai combater o egoísmo Que é a maior doença da sociedade Esse foi Entendendo o livro dos espíritos de hoje Espaço do Clube da Fraternidade Você já conhece o Clube da Fraternidade? É um clube de apoiadores Que ajudam a manter a nossa querida Rádio Rio de Janeiro Inclusive Eu vou dizer pra vocês o seguinte Esse programa Conexão Espiritismo É mantido por você Que ajuda o Clube da Fraternidade É um programa inteiramente mantido Pela Rádio Rio de Janeiro E não é fácil manter a rádio Meus amigos Porque a gente tem aqui Toda uma infraestrutura De equipamentos Aparelhagem Imagina as antenas Os conversores Para levar o sinal da rádio Até aí no seu radinho de pilha No seu rádio em 1400 AM Também no seu celular No seu computador Não é fácil pessoal A gente tem que ter toda uma equipe técnica Uma equipe de produção Maravilhosa Uma equipe de produção O administrativo da rádio Para poder levar até você Essa mensagem do bem Então pra ajudar a rádio É simples Você se cadastra no Clube da Fraternidade E a contribuição mínima É de 20 reais De repente Pode não ser tanto dinheiro Para você Mas Toda a nossa família Da Rádio Rio de Janeiro Do Clube da Fraternidade De mãos dadas Auxiliando a rádio Poxa Pra gente faz uma diferença Enorme E você pode se cadastrar como? Pelo site da rádio Que é o RadioRioDeJaneiro.am.br Clica em Clube da Fraternidade E se associe Ou então Você liga pra cá Liga pelo telefone DDD21 A gente está no Rio de Janeiro 21 3386 1422 É o telefone da rádio 3386 1422 Fala direto Com o Clube da Fraternidade Tá bom? Vamos juntos Vamos manter aí A nossa Rádio da Fraternidade A rádio que toda a família Pode ouvir Responde aí E esse é o quadro Feito especialmente Pra sua participação Aqui no Conexão Espiritismo Tá? Manda sua mensagem pra cá Manda pro nosso WhatsApp Que é o 98486 7633 A pergunta desse mês É O que te fez Se aproximar do Espiritismo? Por que você se tornou espírita? Conta pra gente um pouquinho A gente fica aqui Ansioso Pela sua participação Tá? Anota aí o nosso WhatsApp De novo Que é pra você enviar Sua participação 98486 7633 O que te fez Se aproximar do Espiritismo? E por que você se tornou espírita? Tá bom? No programa anterior O pessoal respondeu Tá? Porque mês passado A pergunta era outra Mês passado A pergunta foi Qual livro espírita Te marcou De uma forma especial? E o pessoal respondeu Eu vou ler aqui Algumas mensagens Da galera que participa Com a gente E eles enviaram mensagem Também Pro WhatsApp 98486 7633 Vamos ver aqui Todo mundo entrou Em contato com a gente A Sheilinha Atendeu no WhatsApp Tá bom? Obrigado Sheila Querida E repassa aqui As mensagens Pra gente ler no ar Vamos lá Inês da Abolição Querida Inês Obrigado Ela disse assim O livro que muito me marcou E que eu busco pra refletir É Obras Póstumas De Allan Kardec Mas isso é porque Aqui eu posso escolher apenas um Obrigado Inês Pela sua participação Temos aqui A Rosimar Alves Rosimar Eu não sei de onde você é Menina Você não colocou aqui Mas a Rosimar Disse pra gente o seguinte O livro foi Renúncia Ele me despertou Para algo além Da vida terrena Ah que lindo Obrigado Rosimar Bom temos mais Vamos lá Maria Maria de Niterói Frequentadora Do Instituto Espírita Bizerra de Menezes Vamos lá Maria falou o seguinte Pra gente O livro que mais me encantou Foi Nosso Lar Chegou em minhas mãos Há 30 anos E mudou minha vida Nossa que profundo Maria Obrigado pela participação Querida Valeu Temos aqui Fazendo companhia Fazendo companhia Ele está aqui Tiago Brito Grande cara Um beijo grande Em seu coração Obrigado Beato Obrigado por você Estar com a gente A gente adora Receber com a sua participação Direto de Rio Bonito Grande Beato Orlando Olha E temos mais Você pensou que acabou Pensou errado Temos aqui A Neide Guimarães A Neide colocou O livro que marcou A minha vida E me ensinou muito Foi o livro Boa Nova Legal Neide Obrigado querida Temos aqui também A Marlene de Nilópolis Olha mais uma participação De Nilópolis Vamos lá O livro que me marcou Foi Vem De Senira Pinto Quando faço o culto no lar Leio uma página Marlene de Nilópolis Obrigado Marlene Obrigado Boa tarde O livro que me marcou Foi o Evangelho Segundo o Espiritismo Foi ele que me ensinou Porque sofremos E entendi o meu papel No mundo Nossa que depoimento Nunca mais reclamei Ou me vi Tímida Diante das adversidades Bendita doutrina espírita Obrigada Nossa que lindo Puxa vida E esse veio sem identificação Mas olha Você que mandou essa mensagem Depois manda pra gente Quem é você Achei lindo esse depoimento A força do Evangelho Segundo o Espiritismo Na mudança de vida De muitas pessoas Mas agora a gente Tá em junho E mudou tudo Em junho A pergunta é O que te fez Se aproximar do Espiritismo E por que você Se tornou espírita Conta pra gente Como é que você chegou No Espiritismo O que fez você se aproximar Foi a curiosidade Foi o sofrimento Quem foi que te levou No Centro Espírita Pela primeira vez Você lembra Conta pra gente Tá bom A gente adora Receber a sua participação Vou repetir mais uma vez O nosso WhatsApp Atenção Posso falar Anota aí 984-86-7633 Dica musical Rádio Rio de Janeiro A nossa segunda dica musical De hoje Vem lá do sul do país Tá um frio danado Lá nessa época Vem lá de Curitiba É a banda Razão Áurea Razão Áurea Do meu querido amigo Aldo A música que eles trazem É a música Depois da Vida Que explica toda justiça E misericórdia divina O trecho diz Porque eu acredito na vida Depois da vida Com vocês Razão Áurea Posso até chorar Mas não chego a me revoltar Posso até perder E ainda tenho a lhe oferecer Posso até cair Me levanto Vou prosseguir Posso ver Na dor Um recurso do teu amor E assim Eu vou pedir Como um beijo do sol Na face do mar Origem da vida Me inspire a cantar Porque eu acredito Na vida Depois da vida 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 Dois caminhos A percorrer Nos estágios da lida Outro dia Outro dia A nova lição Será Enfim Aprendida Posso até chorar Posso até chorar Mas não chego a me revoltar Posso até perder E ainda tenho a lhe oferecer Posso até cair Me levanto Me levanto Vou prosseguir Posso ver Na dor Na dor O recurso do teu amor E assim E assim Eu vou pedir Como um beijo Como um beijo do sol Na face do mar Origem da vida Me inspire a cantar O que eu acredito O que eu acredito Na vida Depois da vida O que eu acredito Na vida Depois da vida E essa foi a música Depois da vida Composição de Aldo Motelevics E Fábio Fontes Com a banda Razão Áurea Pra ouvir o CD fantástico deles Super bem produzido É só acessar As plataformas de streaming Deezer, Spotify E outras E digitar lá Razão Áurea Casos Espíritas E o caso de hoje Que vamos contar É a história De Volta ao Lar É uma história real Desde pequeno Cameron Macaulay Começou a contar histórias Sobre ter nascido em Barra Que é uma ilha escocesa E os relatos do garoto Não terminaram por aí Cameron disse Que seu pai se chamava Shane Robertson E que havia morrido Em um acidente de carro Além disso Em alguns momentos O garoto acabou relatando Sentir falta da ilha E da sua antiga mãe Muito intrigada com a situação A mãe de Cameron Resolveu viajar Até essa ilha Com a família Chegando lá Eles acabaram encontrando A tal casa Uma casa branca Que pertencia aos Robertsons E uma fotografia Com um cachorro Nas cores preto e branco Que batiam exatamente Com as descrições do menino E o mais estranho É que o garoto Soube apontar Todas as características Da casa Mais uma prova Uma das tantas provas De reencarnação É Quando toca esse alarme Não tem jeito É hora de eu me despedir De vocês Acabou o nosso tempo Mas foi muito bom Estar aqui com vocês Mais uma vez É sempre bom A gente estar aqui Nessa conexão Do Conexão Espiritismo E a gente se encontra aqui No mesmo horário Às 5 da tarde Na próxima terça-feira Tá bom? Um beijão pra vocês E viva Jesus!